Exemplos de humildade Dedicaste a vida Cumprindo a vontade de Deus Com tu obediência Formas de descendência De filhos que te amam E tem amor no coração És mãe da humanidade Tua simplicidade Me leva a crer na perfeição Pois o teu sim, Maria Me deu tanta alegria Me trouxe o Salvador És mãe do puro amor Maria de Deus, minha mãe Oferto a ti, meu coração Cheio de amor por ti, ó mãe E a cada dia viverei O amor O amor És mãe da igreja És mãe de toda nação A escolhida por Deus Você também minha mãe És mãe da igreja És mãe de toda nação A escolhida por Deus Você também minha mãe A escolhida por Deus A escolhida por Deus És mãe da humanidade Tua simplicidade Me leva a crer na perfeição Pois o teu sim, Maria Me deu tanta alegria Me trouxe o Salvador És mãe do puro amor Maria de Deus, minha mãe Oferto a ti meu coração Cheio de amor por ti, ó amor E a cada dia viverei O amor O amor És mãe da igreja És mãe de toda nação A escolhida por Deus E você também, minha mãe És mãe da igreja És mãe de toda nação Escolhida por Deus Eu sou o que eu tenho Eu sou o que eu tenho